Aqui pela direita o Gui fez o que o treinador pediu, ultrapassou a linha da bola, serviu como opção de passe, mas lá pela esquerda o atleta que estava por lá desacelerou. Olha o erro do Valença, gol! Bruno, gol! Da Age de Iguaporé! Valença deu uma bola enforcada para o bebê, e aí o Gui brigou. Ela foi para o Bruno, de bico não deu para o Vargas. Oh Valença, 45 anos me dá essa entregada aí na frente do goleiro. Na frente a Age de Iguaporé, 1 a 0. 18 e 36, Gui para a bola, gol! 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 O Da Age de Iguaporé! Gui cobrando falta, vibra muito, camisa 15 do time da casa. Faz o segundo gol, amplia a vantagem, e vai encaminhando a prorrogação, Rafael Collin. Chute seco, forte, rasante, bateu bem demais. Ativa de passe na frente, que bolão para o Jefinho! Gol! É da Age! Jefinho, camisa 14. Um passe em profundidade perfeito. Faltando 15 e 28. Toda jogada para você, ó. Ellison, o Gui e o Jefinho vencendo o goleiro Vargas. Já está 3 a 0 para o time de Iguaporé e aprovado. É aquilo, né? Perdendo de 3, perdendo de 10. Tem que tentar alguma coisa. Olha o Tomás para o gol! Gol! De Maral! Tomás, camisa 8. Pegou na entrada da área ali uma bola que sobrou, deu de bico. E dessa vez o Edu nada pôde fazer, desconta Maral, 3 a 1. Rafael Collin. Bruninho, perdeu para Bruno. Contra-ataque da Age, Bruno escapou da falta para o gol! Gol! Da Age de Iguaporé, Bruno! Segundo dele na noite, quarto do time da casa. Erro de Bruninho. Gol de Bruno! 4 a 1 Age. Volta a ser grande a vantagem dos donos da casa, Rafael Collin. Que falha do Bruninho, né? A equipe de Maral estava trocando bem passes. Joãozinho para Léo Café. Ali a bola vai para o bebê, volta para o Joãozinho. Parou no Gui. Meteu de longe. Gol! Gui! Mais um dele. Gol! Da Age de Iguaporé! Gui Farinho. Gui Farinho. Camisa 15. Sacudindo a rede de Maral pela quinta vez nesta noite. É o erro do goleiro Linha que, quando acontece, vira gol do adversário. 5 a 1 para Age. Vamos ter prorrogação, Rafael Collin. Com o que a gente viu no primeiro tempo. Olha aí, Xuxa. Tomás. Bola recuada. Batida do Léo Café para o gol! Gol! De Maral! Léo Café. Camisa 19. Um canhotaço. Numa deixadinha do Tomás. Bonita. Na frente, Maral. Na prorrogação. 1 a 0. Rafael Collin. Que foguete. Que pancada. Que bomba. Olha só como pegou bem na bola. Léo Café. Fundo. Vem para o Dudu. Para o Gui. Salvou. Voltou. Gol! Da Age de Iguaporé aqui. Camisa 15. Ele tentou uma. O goleiro deu um rebote. Ele tentou a segunda. E o goleiro aceitou. Vargas. Podia ter pego essa. Não pegou. Pegou uma. Não pegou a segunda. Que parecia mais fácil. Rafael Collin. Vai para a primeira cobrança. Disputa de pênaltis em Iguaporé. Para conhecermos o classificado de hoje. Valença para a bola. Gol! De Maral. 1 a 0. Importante isso aí bater. Olha que está no gol. Cris Aparoli. Ele contra Jefinho. Chance da Age. Jefinho. Pegou o goleiro. Cris Aparoli defende. De Maral. Tomás. Outro experiente. Camisa 8 de Maral. Segundo pênalti da equipe azul. Tomás. Gol! Gol de Maral. Tomás. 2 a 0. Para a equipe de Maral. Vai para a cobrança o pilote. Para a Age de Iguaporé. Parte o pilote. Pegou o goleiro. Zapparoli pegou. Acho que deu no rosto dele. Uma pancada no goleiro de Maral. Que defende. Léo Café. Maral. Terceiro pênalti. Maral. Léo Café. Gol! Maral está muito perto das quartas de final. Deivão contra Zapparoli. Partiu. Deivão. Pedeu. Gol! Da Age. 3 a 1. Acabou. Se o Carioca fizer, acabou. Partiu. Cai o Carioca. Gol! Gol! De Maral. Maral nos pênaltis. Vai para as quartas de final do Galchão. Perdeu no tempo.